Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. Pessoal, seguinte, hoje não teremos gameplays das novas skins e nem da nova heroína do Venglore. Porque tá bem complicado de gravar aqui, eu tô com um lag muito frequente e não é às vezes, é sempre. Já verifiquei minha internet, tá tudo ok, meu aparelho também tá tudo ok, apesar dele não ser lagrando em coisas, eu jogo e gravo em um Moto G. Então é bem complicado, mas mesmo assim eu nunca tive tantos problemas antes. E eu falei com vocês sobre esse problema nas últimas duas gameplays e vocês falaram que estão com o mesmo problema. Então eu acho que é algo no servidor e não é só comigo. Meu jogo tá congelando muito, simplesmente para do nada. O ping tá sempre alto, tá bem complicado de jogar. Há momentos que o ping não mostra que tá alto, mas fica muito lagado. Meu personagem tá lá na frente e do nada ele volta pra trás. Então hoje não teremos gameplay. Quando der uma melhoradinha aí, irei tentar gravar uma partida legal para vocês, beleza? Mas calma, esse não é um vídeo pra avisar que não teremos vídeo. Esse aqui é o vídeo onde eu irei informar para vocês quem foram os vencedores do nosso sorteio. Isso mesmo, o sorteio de Ice que teve semana passada aqui no canal. Não acha que eu esqueci de vocês, hein? Jamais. Agora eu vou aqui com vocês sortear os ganhadores. Mas antes, claro, quero agradecer mais uma vez ao apoio que vocês vêm dando sempre aqui no canal. Nós temos os maiores números aqui em relação a produtores de conteúdos de Venglore no Brasil. Temos números incríveis, vídeo toda semana, todos os vídeos passam de 2 mil visualizações e 500 likes. Eu tô muito feliz aqui com o que eu estou fazendo e estou muito agradecido pelo apoio e as mensagens de força e apoio que vocês mandam todos os dias em todos os vídeos. Eu espero que esse apoio cresça cada vez mais, que esse público cresça cada vez mais e que juntos possamos fazer do Venglore melhor. Só lembrando que esse sorteio aqui foi em agradecimento por nossa página ter chegado a 4 mil seguidores. E agora já estamos chegando lá próximo do 4.200. Já já vamos chegar nos 5 mil seguidores na nossa página no Facebook. E assim que alcançarmos novos números de seguidores na página no Facebook ou no Twitter, irei fazer novos sorteios aqui no canal. E no canal não é diferente. A cada recorde que alcançarmos aqui no canal, irei fazer novos sorteios para vocês. Até o momento o recorde de like é de 870, que foi exatamente no vídeo da semana passada de sorteio aqui no canal. E o mais incrível disso aí, para concorrer tinha que curtir o vídeo, dar like e comentar. O mais importante era comentar para deixar o seu link. Por incrível que pareça, tivemos duas vezes o número de like em relação a comentários. Então teve muita gente que deixou o seu like mesmo sem querer participar do sorteio. Essa força é incrível, vocês são demais. Muito obrigado. Como vocês sabem, estamos chegando aí ao número, a marca de 50 mil inscritos. Estamos nesse momento com mais ou menos 44.200 e alguma coisa aí. Estamos crescendo rápido. E eu espero que chegue rápido aí a esses 50 mil inscritos. Porque eu tenho uma surpresa, uma não, várias surpresas muito boas para vocês. Assim que chegar a 50 mil inscritos, irei fazer um vídeo especial. Falando sobre todas essas novidades, dicas. Vai ter muita coisa boa. Vai ter sorteio, mas eu não vou falar de quem vai ser agora. Mas vai ser incrível. Vamos ter muitos sorteios, na verdade. Vamos ter muita novidade. E eu garanto uma coisa para vocês. O canal que vocês conhecem nesse momento, esse canal aqui de Vinglory, ele vai se tornar outro. A partir dos 50 mil inscritos, o nível vai subir muito mais. Eu garanto a vocês que tudo aqui, nesse momento, vai mudar. Mas não se assuste. As séries vão continuar. Vamos ter a Batalha de Inscritos, a Treta de Guildas, Rank Solo, VG Dicas, VZLory, tudo. Vamos ter tudo ainda no canal. Porém, com a nova cara. Vamos mudar tudo. Então, no vídeo de 50 mil inscritos, vai ser um vídeo especial. Vou trazer muitas novidades. Muito sorteio bacana. Muita coisa que vocês estão pedindo há muito tempo. Vamos ter aí. Então, já deixa seu apoio, compartilha o canal aí com seus amigos, das suas guias, das suas equipes, no grupo do WhatsApp, Facebook. Vamos se unir. Vamos juntar forças para conseguir alcançar esse número de 50 mil inscritos e fazer o Vinglory maior, beleza? Agora, deixa de enrolação e vamos direto aqui para o sorteio para saber quem foram os ganhadores do Ice desse sorteio. Ah, pessoal. Seguinte, eu já ia esquecendo de falar sobre isso. Foram quase 500 comentários nesse vídeo. E eu li todos, eu juro, eu li todos os comentários de vocês. E, realmente, a maioria que eu vi ali, grande maioria, eu acho que de 500 comentários, no máximo 10 ou 20, era de pessoas que eu não conhecia. O restante de todo mundo eu já vi aqui no canal. E, sinceramente, as palavras que vocês escreveram, eu percebi que foi de coração, eu percebi que foi sincera. Então, na minha opinião, os 500 merecem ganhar, mas eu não posso sortear para os 500. Então, para eu não escolher um e desmerecer de alguma forma por tentar me identificar melhor com uma pessoa, por ver ela mais ativa aqui no canal, eu vou fazer de uma forma mais honesta e justa com vocês. Irei sortear aqui com o site onde eu coloco o link do vídeo e ele vai gerar de forma aleatória o comentário vencedor, beleza? Assim, eu acho que serei mais justo aqui, não irei escolher e influenciar de nenhuma forma quem é o ganhador, beleza? Já que está tudo informado, tudo certo, então vamos aqui conferir quem foi o primeiro vencedor. Então, vamos lá, clicar aqui na escolha aleatória. Vamos lá, pessoal, o nosso primeiro ganhador foi o Alessandro Silva. Vamos ver o que ele comentou. Nem participo mais, nunca ganho mesmo, já desisti. Pessoal, seguinte, olha o que ele comentou, nem participo mais, nunca ganho mesmo, já desisti. Ele comentou isso exatamente no dia que ele ganhou, isso é muito azar, cara. Se ele tivesse aqui comentado porque ele merecia ganhar e colocado o nick dele, nesse momento ele teria ganhado. Então, por não acreditar, não confiar, infelizmente ele acabou não ganhando aí, ele não deixou o nick dele e não vou ter como dar esses ice aí para ele. Vamos passar para o próximo, não é isso? Então, sinto muito, Alessandro, mas você deve acreditar mais, cara. Ter fé, ter esperança, você poderia ganhar dessa vez e deixou a chance passar. Mas é isso aí, vamos ver o próximo ganhador. Bom, e o ganhador aqui foi o Garuda. Ele mencionou aqui que assiste o canal desde as primeiras gameplays lá do vídeo da Jolie. A Ladra de Kraken foi um vídeo histórico aquele. Consegui uma bela roubada de Kraken, utilizei até isso aí para competir em uma competição que o Venglory fez há um ano atrás, mais ou menos, para concorrer a um iPad Pro. Infelizmente eu não consegui ganhar, eu não tive informação de quem foi o ganhador. Eu tive fé que iria ganhar. A Carol Farias também teve muita chance com aquela roubada de Kraken e a tripla eliminação que ela fez. Foi incrível aquela jogada dela, mas infelizmente não conseguimos ganhar e não sabemos também quem foi o ganhador. Aquela foi uma ótima jogada, então é isso aí. O Ice vai para você, parabéns meu querido. Vamos ver aqui quem é o próximo ganhador. E o ganhador é o Lucas Natti. Beleza Lucas, você disse que merece ganhar porque segue tudo, você segue todas as redes sociais aqui. Muito bem meu querido, isso aí. Inscrito Venglory de verdade, além de dar like em todos os vídeos, segue todas as redes sociais. E só lembrando pessoal, vocês perguntam como é que faz para participar da Batalha de Inscritos, da Treta de Guildas. E seguinte, eu aviso lá no Twitter e no Facebook quando for rolar. Então curte lá, fica ligado, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Então é isso pessoal, sinto muito para quem não ganhou, mas teremos muitas outras chances. Assim que o canal conseguir novos números, bater novos recordes, farei mais sorteios aqui para vocês. Vamos buscar aí, ultrapassar os 870 joinhas. Vamos chegar aos 900, então em todo vídeo novo do canal, eu peço que deixem seu apoio, deixem seu like. Se não tiver tempo para ver o vídeo naquele momento, volta para assistir mais tarde. Já deixa seu joinha e mais tarde você volta e confere aí, volta e confere aí o conteúdo do vídeo, beleza? Então seu apoio aqui é muito importante. Vamos com fé em Deus conseguir chegar aí o número de 900 e logo em seguida a mil likes aqui em um vídeo, tá bom? Então muito obrigado pelo apoio, parabéns para os ganhadores e amanhã farei o possível para trazer um novo vídeo aqui para vocês com uma das novas skins dessa nova atualização. Então é isso, até a próxima, nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!